Beija no Hassan, que o Pog vai expulsar Lá no Pantanal, geral sabe como é Viara, respostos, paraíso de mulher O Pog é maneiro e sensacional Tudo isso tu encontras no bairro do Pantanal Os pregos abolados, vem pra te dizer E damos rolê a noite, com o Matitã TG O bandida chega, não fica pra trás Pateão de Ronda Viz, as garotas são demais Corre, Interbus, é que os bravos já chegou Corre, Interbus, é que os bravos já chegou Agora eu vou mandar o papo certo que já é Puta na moral, paqueirão de uma mulher Mulher é que não falta, pra gente pega Os bolados do Pantanal, estão ponto pra formar Tem louro, tem moreno, branco e mulato Faz de frente que tira onda, é do Pantanal bolado O funk é gostoso, é só saber curtir Venha pro lotadão, pra furar de saco de demorou Corre, cês puxa O nome da galera, que curte o lotadão Vendeu parte com o Lube, a fedeira e São João O bonde do Jorge Turco, eu dou os parabéns Pro vermelho aí fazendo, no bonde eu dou nota 100 Eu já falei do A, agora vou falar do B Vem de beco deste E, o massacre está aí Levante as mãos, somente os guerreiros Faz quem tem bolado, e o morro do cachoeiro Encosta na parede, e o terror jogou Duramentou, o morro já se revoltou O bonde do Jus, forma de paz e peão Dorado morro da fé, nesse bonde só tem Demorou Corre, cês puxa Corre, cês puxa Corre, cês puxa, que o bravo já chegou 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 Lá no Pantanal, geral sabe como é Guiar é a resposta, paraíso de mulher O bonde é maneiro e sensacional Tudo isso tu encontra no bonde do Pantanal Os playboy bolados, tem pra te dizer Tamo rolê a noite, com o Matita CG O bonde da Chica, não fica pra trás Passeião de Ronda Biz, as garotas estão demais Corre, cês puxa, que o bravo já chegou Corre, cês puxa, que o bravo já chegou Valeu! Valeu aí pelo rap e pelo grito